Item de número 8, processo 48.500.0018.99.2017.20, que trata da autorização de procedimentos para a transição da gestão dos fundos setoriais da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis, CCC, da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, e da Reserva Global de Reversão, RGR, das Centrais Elétricas Brasileiras e Eletrobras para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. Então, a Lei 13.360 de 2016 estabeleceu que até 1º de maio de 2017 terá início a assunção pela CCE das competências previstas no parágrafo 5º até então atribuídas à Eletrobras, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle. Então, aqui trata da troca da assunção das responsabilidades sobre gestão dos fundos setoriais. Além da troca do gestor dos fundos setoriais, essa lei instituiu outras mudanças no regime de formação e utilização dos recursos da CDE, da CCC e da RGR, e no critério de rateio dos encargos tarifários entre os consumidores de energia. Mediante a carta nº 364, a CCE encaminhou ao anel suas considerações a respeito das medidas necessárias a serem tomadas no curso do processo de transição da gestão dos fundos setoriais. E a Lei 13.360 também alterou a Lei 9.648, a incluir entre os roles das atividades do INS, a previsão da carga e o planejamento das operações dos sistemas isolados, que é uma informação fundamental para a elaboração do plano anual de combustíveis, que por sua vez é um dos insumos para o cálculo da CCC. Então, mediante a carta nº 385, o INS encaminhou ao anel para aprovação proposta de procedimentos específicos, denominado procedimentos operacionais para a previsão de carga e planejamento da operação dos sistemas isolados. Na 14ª sessão de sorteio público ordinário ocorrida em abril, o processo foi a mim distribuído. É um relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, para 3º da Lei 9.427, de 96. Então, a Lei 13.360 foi regulamentada recentemente pelo Decreto 9.022, de 31 de março de 2017, que estabeleceu os critérios e procedimentos e diretrizes para o planejamento, formação, processamento e gerenciamento dos fundos setoriais nos termos a serem definidos pela ANEL. Esse regulamento tem rebatimento em várias normas da ANEL, tais como a Resolução Normativa 427, que trata da CCC, a Resolução Normativa 500, que trata da subvenção da CDE para o carval mineral, a Resolução Nº 23, que trata da RGR, dentre outras. Essas normas precisam ser revisitadas e atualizadas em conformidade com as alterações instituídas sobre o novo marco legal e regulatório dos fundos setoriais. Tendo em vista que a reforma dos normativos da ANEL ainda terá de ser submetida ao processo de audiência pública, é possível que a publicação da nova norma ultrapasse a data de início de gestão dos fundos setoriais pela CCE, prevista para o dia 1º de maio de 2017. Assim, faz necessário prover as condições para que a transição mencionada ocorra sem sobressaltos, com regras ainda que transitórias, mas que permitam a continuidade da operacionalização dos processamentos da CCC, da CDE e da RGR. Então, em relação à CCC, a conta CCC apresenta as seguintes peculiaridades. O mês de operação da CCC sempre tem como base informações de dois meses anteriores. Deste modo, até junho de 2017, a CCC irá operar, dependendo de dados da Eletrobras, meses de março e abril. E a CCC é uma rubrica de maior complexidade, que envolve uma série de controles, inclusive do sistema próprio de coletas de dados. Sendo assim, no período de março de 17 e abril de 2017, a Eletrobras efetuará os trabalhos de apuração de medição via SCD e receberá as informações para os pedidos de reembolso via CCC. A partir de maio de 2017, é preciso considerar que a CCE deverá ser autorizada pela ANEL a proceder os pagamentos com base nas informações fornecidas pela Eletrobras. A Câmara não terá, no início, subsídios para criticar esses números, sendo a responsabilidade pelos cálculos exclusivos da Eletrobras, sem prejuízo da fiscalização da ANEL. Em sua correspondência, a CCE propôs os programas de transição para os fundos setorais após a reunião ocorrida no dia 13 de março. Bem como mediante o intercâmbio de correio eletrônico, a CCE e a Eletrobras acordaram com o cronograma que se segue. Então, a tabela 1 traz aqui os principais cronogramas relacionados à etapa de envio à CCE de informações do saldo bancário, transferência entre as contas dos valores do fundo, envio à CCE dos relatórios analíticos dos valores a pagar e a receber e o envio à CCE dos relatórios analíticos do reembolso preliminar. Então, tem a data aqui prevista para cada um dos itens. As áreas técnicas estão de acordo com a proposta e entendo que a CCE deve ser autorizada a proceder dessa forma, enquanto não se aprova o regulamento definitivo que estabelecerá as diretrizes do processamento dos fundos setoriais. Ressaltos que eventuais reembolsos a CCE relativos às competências anteriores a março de 2017 só poderão ser efetuados pela CCE após a conclusão do processo de fiscalização e auditoria dos passivos da conta mediante previsão orçamentária ou autorização expressa da ANEL. Em relação à transição da CDE e da RGR, com relação às demais despesas e receitas da CDE, os valores dos repasses dos recursos ou estão definidos em contratos, como é o caso dos contratos celebrados no âmbito do programa Luz para Todos e decorrentes de financiamento da RGR, ou são comandados pela ANEL por meio de despachos e resoluções, que é o caso das rubricas das cotas anuais e mensais da CDE e da RGR, paga pelos agentes de distribuição ou transmissão, multas aplicadas pela agência, pagamento de concessionárias de geração do uso de bem público, subvenção mensal da tarifa social de energia para consumidores da subclasse residencial baixa renda e compensação mensal dos descontos tarifários aplicados aos usuários dos serviços de distribuição e transmissão de energia e, finalmente, os empréstos da RGR às distribuidoras designadas pela União. No caso, por exemplo, do Luz para Todos, cujos contratos permanecerão sobre a gestão da Eletrobras, haverá necessidade de fornecimento contínuo de informações por parte do antigo gestor durante a transição e após a associação completa da gestão da conta pela CCE. Esse também é o caso dos contratos de financiamento da RGR celebrados até 17 de novembro de 16 e dos contratos de parcelamento de dívida que permanecerão sobre a responsabilidade da Eletrobras até o encerramento dos mesmos. Outras rubricas, como transferência de recursos da União e pagamento de enderizações de concessão, são comandadas pelo Ministério de Minas e Energia por meio de portariz ou ofícios. Dessa forma, a CCE encaminhou a proposta de cronograma para a informação dos saldos e dos repasses do período de transição, de acordo com a Eletrobras, conforme a tabela 2. Então, aqui o envio da CCE das informações do saldo bancário, dos fundos da CDE e da RGR, transferência entre contas de valores de fundo e o envio do relatório analítico. São as três etapas dessa tabela. Desse modo, vale selecionar que a mecânica da transição deverá atender as seguintes premissas. Os valores iniciais necessariamente deverão ser informados pela Eletrobras, a saber, o saldo do fundo a ser transferido, o relatório analítico das contas a pagar e a receber dos meses ainda de competência da Eletrobras, e a estimativa contábil da CDE, RGR e da CCC. A CCE não tem informações para vir a tais números e a justificativa desses números em futuras fiscalizações da ANEL deverá ser apresentadas pela Eletrobras. Fica, portanto, delimitada a responsabilidade na gestão do fundo setorial, considerando-se que os atos ocorridos em informações prestadas durante a gestão da Eletrobras serão avaliados e respondidos pela própria. E atos ocorridos em informações prestadas durante a gestão da CCE serão avaliados e respondidos pela CCE. Então, em relação agora à previsão de carga e planejamento de operações de sistemas isolados pelo ONS. Então, o Decreto nº 9.022, dentre outros pontos, regulamentou também o artigo 13 da Lei nº 9.648, em especial estabeleceu que a CCE deverá receber do ONS, até 15 de setembro de cada ano, o planejamento da operação de sistemas isolados com indicação das quantidades previstas de combustível e de geração de todas as fontes disponíveis, além da importação da energia para fins de consolidação do Plano Anual de Custos da CCC, que é o PAC. Tendo em vista o disposto na lei e no decreto, o ONS elaborou os procedimentos operacionais para a previsão de carga e planejamento da operação de sistemas isolados, por meio do qual se definem produtos, critérios, prazos e responsabilidades do ONS e dos agentes de distribuição dos sistemas isolados, considerando que, conforme o disposto no inciso 2, no parágrafo 2 do artigo 9 do Decreto nº 9.022, o ONS tem até dia 15 de setembro para enviar a CCE os dados necessários, o operador elaborou um cronograma para, propôs um cronograma para a elaboração do PAC, o qual está descrito na tabela 3. Então, tem aqui os dados da tabela 3 propostos pelo ONS. Então, diante do exposto, o documento de procedimentos operacionais para a previsão da carga e planejamento da operação de sistemas isolados e encaminhados pelo ONS, reúne condições de ser submetido ao processo de audiência pública, de forma a ser encolhido subsídios a informações dos agentes para o seu aprimoramento. Ressalto-se que, por se tratar de procedimento operacional afeto ao intercâmbio de dados e informações entre operadores e agentes, não há necessidade de elaboração de um A e R. Dada a necessidade de cumprimento de uma série de etapas, até o encaminhamento das informações e elaboração por parte da CCE, do plano anual de contas, e considerando que a primeira etapa do encadeamento das ações tem o prazo de 15 de abril, deve-se também autorizar o ONS a utilizar, desde já, os procedimentos operacionais colocados em audiência pública. Por fim, observa-se que, em função da análise das contribuições recebidas do processo de audiência pública, esses podimentos poderão ser aprimorados. Então, diante do exposto que, com os processos 48.500.00.18.99, voto por aprovar, conforme minutos de despacho em anexo, o estabelecimento das providências necessárias e o calendário para que a Eletrobras e a CCE promovam a transição de gestão dos fundos setoriais. Então, isso, como envolve só dois agentes, não precisa de audiência pública, a gente já nivelou entre os dois a pertinência dos prazos, então não há necessidade. Mas, instaurar também uma audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, com prazo de 45 dias, com vista a colher subsídios para a discussão sobre os procedimentos operacionais para a previsão de carga e planejamento de operação de sistemas isolados, porque aqui envolve, além do ONS, todos os agentes de sistemas isolados. E autorizar o ONS a utilizar, em caráter excepcional, com eficácia imediata, os procedimentos operacionais para a previsão de carga, de que trata o inciso, o item 2, porque a gente já precisa começar as etapas agora, em abril. E o decreto também é de março, então não deu tempo de antecipar essa discussão. É o voto. Em discussão. Eu acho que você tem que só corrigir aqui no dispositivo, colocar qual é o período, não é 45? Acho que é melhor começar dia 20, põe 20 de abril até... 5 de junho. 5 de junho, não é, homem. Então, a segunda-feira. É, pronto. Então, de 20 de abril... A 5 de junho, 17. Ele dá aos 45 de... 5 é a segunda. De junho de 2017. Perfeito. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar, conforme no despacho anexo, o estabelecimento de providências necessárias e o calendário para que a Eletrobras e a CCE promovam a transição da gestão dos fundos setoriais. Também decidiu por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período compreendido entre 20 de abril e 5 de junho de 2017, com vista a colher subsídio para discussão sobre os procedimentos operacionais para a previsão de carga e planejamento da operação do sistema isolado e também autorizar o INS a utilizar, em caráter excepcional, com eficácia imediata, os procedimentos operacionais para a previsão de carga e planejamento da operação do sistema isolado, de que trata o item 2. Próximo item. Próximo item. Obrigado.